O topo, vamos ver se vem, dois contratinhos, dois contratinhos, como ensinado na mentoria, se espelhando naquele aluno que tem um, dois contratos pra começar. Quem tá com 10, 20, tem um aluno operando 50 contratos aqui, que loucura, hein? Eita, trader, bora pra cima, virada de chave, a Mauriã já bateu a meta, que manhã maravilhosa, né? O mercado travado ontem, a galera dignada, dignada, a galera dignada até com o pastor, ô cara, qual a culpa que o pastor tem, meu Deus? Aluno, moço, aluno com raiva, dignada, mas eu vou fazer o que, galera? O que eu posso fazer? A gente tá clicando aqui, tamo entrando, fazendo a leitura. É leitura? A leitura faz sentido? Quando bate a leitura, acontece? Acontece, você tá vendo aí, ó. Essa leitura que você vai, com o tempo, você vai ter a mesma leitura. É normal o aluno operar igual ou até melhor que o professor. Isso é com o tempo, galera. Com o tempo, você vai operar melhor que o professor, isso eu te garanto. Eu não vou dizer, ah, eu opero melhor que os meus professores, mas eu vejo umas loucuras que os meus professores antigos fazem de vez em quando, que é doideira, né? Mas a tendência é você superar o professor, pode ter certeza. Ó, tá batendo de novo, querendo pubecar, querendo ir pra cima, não quer voltar, tudo colorido, tudo azul, cifrão já de novo, região de pubec, pra subir, tá bom? Vai ficar vendido no topo aí, se romper topo aqui já era, e volta. Aí você tem que ir salvando. Salva, já deu pra scalp aqui uma vendinha, tá bom? Tchau, tchau.